Oi gente! Depois de vários dias de sol e tempo firme, a chuva deve chegar ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. A novidade é uma frente fria que traz nuvens carregadas, provocando pancadas no oeste, sul, centro e nordeste do estado. Mas o calorão deve continuar na maioria das regiões. É o caso do Vale dos Sinos, onde a máxima chega aos 35 graus. O dia já começa abafado, com mínima de 24 graus e deve chover à tarde, seguindo no período da noite. Chove da tarde para a noite também nos vales do Paranhana e Caí. Por lá, a sensação de calor deve ser ainda mais intensa, com termômetros marcando entre 28 e 34 graus. Na região das Hortências, a variação é um pouco maior, com mínima de 22 e máxima de 29 e instabilidade da tarde para a noite. Já no litoral norte e no Vale do Gravataí, a máxima vai a 34 graus e traz chuva também no período da tarde. A mínima fica em 22 e já eliminando aquela sensação de frio intenso pela manhã e à noite. É isso, até a próxima! Tchau! Tchau!